Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pela própria autora. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Natália Donato e o seu livro O Fantasma e as Sapatilhas, Conto. Natália Donato mora em São Paulo, é produtora de conteúdo, tem 26 anos e seu escritor favorito é Nicolas Sparks. Já o seu livro chamado O Fantasma e as Sapatilhas, Conto e se a realização do seu maior sonho pudesse custar sua vida. Quando se vê diante da possibilidade de participar de uma audição na academia de balé Backbird e realizar um de seus maiores sonhos, Vitória se dispõe a dar tudo de si e para isso contará com a ajuda de seu professor particular, um tanto peculiar e um par de sapatilhas que receberá de presente. E para aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro da escritora Natália Donato, abre aspas. Comecei a caminhar em direção à coxia, mas as sapatilhas simplesmente me levaram para outro lugar. Era como se elas tivessem vida própria. Elas me levaram até um dos corredores laterais e continuaram me levando, com passos desesperados, iguais aos da Vitória de sapatinhos vermelhos. Eu tentei parar, mas as sapatilhas simplesmente continuaram. Alguém chamou por mim. Tentei me virar para ver quem era, mas não consegui. Comecei a chorar e me lembrei do que Eric havia me contado sobre elas. Fecha aspas. O e-book está à venda no site da Amazon por R$ 2,99 e você pode lê-lo pelo Kindle ilimitado. Vale ressaltar que essa não é a única publicação da autora que tem outros livros publicados. Entre eles, o melhor presente de Natal, o dia 12 de Caio e Júlia. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritura e o seu trabalho literário, o Instagram é Autora Natália Donato. O Facebook, Autora Natália Donato. E o site, nataliadonato.com.br Muito bem, livro falado, escritora, comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui as indicações do mês. Nossa primeira indicação é o IG no TikTok, autora Grazi Gonçalves. Com mais de 10 mil seguidores, o IG divulga livros através de resenha escrita e por vídeo, motivos para ler e muito mais. Siga no TikTok. A segunda indicação é o IG Joyce Vianas Underline. Seu livro divulgado através de resenha, news, story e muito mais. Siga no Instagram. Nossa terceira indicação é o IG Ponto da História. Seu livro divulgado através de resenhas, avaliação na Amazon, espaço do autor e muito mais. Siga no Instagram. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Nome Livro.